E é isso aí rapaziadinha mais uma parte do álbum do Matoê mano essa aqui ele já cantou inglês tá ligado e ficou muito diferente né porque ele canta mais português tá ligado e se é louco família essa que já ficou mais diferente o ritmo tá ligado sabe ficou aquele ritmo mano tipo trefe mais americano tá ligado gringo mano e é isso família eu tô curtindo bastante o ritmo tá ligado do álbum do Matoê porque é um álbum diferente mano como eu tô gravando só o álbum do Matoê vou já vou lançar o vídeo tá ligado com o fone se é louco mano porque eu tô feliz não porque hoje eu vou lançar o reato do bravo mano Matoê mano cê é louco mas primeiro de tudo curte comenta e se inscreva no canal se você é meu fã ativa o sininho se inscreva no canal de novo porque meu canal não gostava muito sem precisar passar por cima de ninguém e se você tem um sonho ou não acreditar persistir porque um dia vai chegar o dia muito de não que foi sorte quando tiver no topo tá ligado bora para outra faixa like sim tá ligado acho que falei errado mas não importa é a faixa número 2 bora com essa que foda é o Matoê é a 30 para 1 cê é louco e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.